O que começar a compartilhar muito são vídeos de pessoas que gravam, a pessoa grava o vídeo no computador indo no site do Superior Tribunal Militar e vendo um processo que um advogado bolsonarista moveu contra o Alexandre de Moraes, pedindo a prisão do Alexandre de Moraes no STM, que é o Superior Tribunal Militar. Ok, eles só clicam vendo o processo e falam, ó, já está andando, olha aqui, ó, vai ser preso, está expedida a ordem de prisão, mas não está. Pelo contrário, o Superior Tribunal Militar soltou uma bomba na cabeça desses bolsonaristas e alguns tentaram falar nos grupos e foram, assim, achincalhados quem tentou falar a verdade. O Supremo Tribunal Militar já julgou a ação de um advogado bolsonarista, isso foi notícia faz uns 4, 5 dias, em que ele pedia a prisão do Alexandre de Moraes e aí, numa segunda ação, ele pedia que o Alexandre de Moraes fosse proibido de expedir novas decisões judiciais e um habeas corpus preventivo para todos os bolsonaristas que estão na frente dos quartéis, ou seja, para que ninguém possa ser preso e para que o Alexandre não possa mais emitir notas, decisões judiciais. O processo foi distribuído no STM, eu espero que o YouTube não corte aqui o vídeo, mas eu vou te mostrar os vídeos que os bolsonaristas estão fazendo para você dar risada e aí depois eu falo o que aconteceu. Primeiro, o que estão distribuindo aqui os bolsonaristas. Olha o rapaz aqui. O relato de ator Vidigal de Oliveira. Direito processual penal prisão preventiva. Contra quem? Alexandre de Moraes, galera. Ah, moleque. Ô, louco, meu. Aí vocês clicam aqui, ó. Aí pra ver a movimentação, já tá aberto aqui, porque o site tá muito pesado. Deve estar um monte de gente acessando agora isso aqui. Aí, tá vendo, ó. Aqui tá o andamento do processo processual e tal, onda toda. Parará, parará, pipipi. Aqui, ó, prisão preventiva, direito processual penal. Aí fala parará, parará, piriri. O andamento do processo, o rapaz não clica no vídeo. Ele não clica. O andamento do processo tá lá, é o último. Tá lá a decisão. O Supremo Tribunal Militar falou que é inconstitucional. Que eles são um tribunal que julgam apenas crimes militares. Cometidos pelos militares. Eles não julgam o Alexandre de Moraes. E que eles não estão... Olha, a decisão do Supremo Tribunal Militar, você vai lá no site, buscar, tudo mais. Olha, eles praticamente ensinam pro advogado bolsonarista. O melhor é saber que isso tudo foi escrito por um militar. Provavelmente bolsonarista. Porque no Supremo Tribunal Militar, praticamente, só tem bolsominion. Aí, quem você acha que são os assessores? Quem escreve não é o ministro, não, viu? Quem escreve são os assessores. O que você acha que a assessoria é? Só deve ter bolsonarista lá aí. Tem que ter bolsominion. Ensinando o advogado também bolsominion que, olha, esse Supremo Tribunal Militar não está acima do STF. Olha, qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes deve ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Nós não somos o órgão competente pra julgar ou punir o Alexandre de Moraes. E aí, mesmo com essa decisão, olha o que os bolsonaristas estão soltando. O Bolsonaro, ele está com novos sites de fake news. Aí, olha só. Aqui, ó. Urgente. STM acata nova representação contra Moraes por ativismo político e clara articulação contra a Constituição Federal. Isso é fake news. Isso é completamente mentira. Aí, eu dei um Google, porque alguém colocou o print screen aqui no Twitter, um bolsonarista. E, olha, um engajamento altíssimo. Assim, uma pessoa com poucos seguidores, assim, com muito compartilhamento e tudo mais. Isso aí, eu dei um Google pra achar o site, né? Achei o site. Fui lá ler. Qual que é o STM acata? Quando você entra com alguma coisa na justiça, contra qualquer pessoa, isso é... Primeiro, isso chega no Poder Judiciário. Aí, depois, isso é distribuído pra algum juiz. Todo processo é distribuído pra algum juiz. Foi isso. Isso é um movimento que tem qualquer processo. Não quer dizer que foi acatado o processo, foi acatada a ação. Não. Você entra com uma ação, ela é distribuída pra um juiz. Esse é o andamento normal. Qualquer ação, depois ela pode ser julgada procedente ou improcedente, mas qualquer ação precisa ser distribuída pra um juiz. Aí, eles pegam que a ação no STM foi distribuída... E eles pegam coisa de dois, três dias atrás. Que a ação tinha sido distribuída para o ministro tal. Ó, agora temos que pressionar o ministro tal. Eles estão até hoje falando disso. Só que o ministro tal já julgou que não. Ele já julgou. Ele já falou, não, é inconstitucional. E os bolsonaristas estão lá. Aí, o que aconteceu? Nos grupos bolsonaristas, algumas pessoas começaram a mostrar matérias da grande mídia. Mostrando, ó, gente, aconteceu isso. Aí, começou o chororô danado. Porque eles foram percebendo, pouco a pouco, parece que a ficha não cai. Sabe quando demora pra cair a ficha? Você não quer perceber alguma coisa que tá ali sendo esfregada na sua cara? Então, eles estão quase caindo a ficha. Aí, você vai vendo o desânimo deles. O chororô. Aí, eles começam a falar, não, não pode ser. Estamos sendo traídos. Não tem mais esperança. Aí, outro fala, não, não é. Isso tem que ser mentira. Essa mídia petista. Esse site é petista, eu não confio. Aí, coloca um link de um site, do Gazeta do Povo. Aí, a pessoa fala, não, não. Esse site é petista. Aí, outros, não é petista. O Gazeta do Povo é um site que quem faz comercial desse site, em todos os vídeos que fazia, não faz mais no YouTube, era aquele deputado que tá pra ser cassado a candidatura dele, aquele Gustavo Gueia, que é o YouTuber que foi eleito com um recorde de votos lá em Goiás. Todo vídeo dele, no final do vídeo, ele falava, ó, assine a Gazeta do Povo. Aí, inclusive, quando você ia no site da Gazeta do Povo, às vezes, aparecia a foto dele. Se inscreve aqui, que eu tenho que ver cada lixo pra ficar te dando a informação dos dois lados, né? Porque, porra, se todo mundo tiver aqui em Chernobyl, eu acho que vai ter muita gente que vai ter problema. Porque é tanto lixo que eu tenho que ler pra filtrar. E aí, esse, esse cara bolsonarista, o maior YouTuber bolsonarista, faz propaganda da Gazeta do Povo. Mas quando a Gazeta do Povo dá a notícia, a Gazeta do Povo dos sites bolsonaristas, é o site que mais tenta se aproximar da grande mídia. Ou seja, eles tentam dar a notícia, pelo menos o título, sem um envezamento tão grande pro Bolsonaro. E aí, eles metem o envezamento pro Bolsonaro dentro do artigo. E aí, várias vezes, ele distorce alguma coisa pra atacar, obviamente, a esquerda e pra defender o Bolsonaro. E eles têm em seus quadros de colunistas, gente como Constantino, esse gayer, esse pessoal aí que só, aí é só lixo tóxico. Tá, pra chegar no nível do pessoal nos grupos bolsonaristas, dizer que a Gazeta do Povo não é confiável, é porque a informação é aquela que era o que eles menos querem, é o maior pesadelo deles. Porque, pô, eles estavam realmente esperando que o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, fizesse alguma coisa contra o Alexandre de Moraes e salvasse o Bolsonaro, desse um golpe de Estado. Mas não tá acontecendo. Aí, começou uma fake news. Essa fake news começou uns dias atrás. Mas ela explodiu nos grupos bolsonaristas logo depois que começaram a falar da decisão. Alguns ainda não estão acreditando na decisão. Lembre-se, eles não são um grupo coeso em que todo mundo acredita na mesma coisa. Eu já falei algumas vezes. Alguns acreditam em uma teoria da conspiração, outros em outra, outros em outra. Tem gente que acredita que o Lula é um clone. Alguns acreditam que o Lula é um clone que foi colocado pelo PT. Outros acreditam que o Lula é um clone que está amando do Alexandre de Moraes. Outros acham que o Lula é um clone amando do Bolsonaro. Ou seja, são vertentes diferentes. Eles são malucos. Criminosos malucos que acreditam em coisas diferentes. Ok. Aí começou essa fake news aqui. Não sei se dá pra ler, mas eu vou ler aqui pra você. Esse é o presidente do Superior Tribunal Militar. Tá escrito aqui, inclusive. Esse é o presidente do Superior Tribunal Militar. Ministro-General Excelentíssimo Lúcio Mário de Barros Góes. O julgamento dos crimes cometidos pelos ministros do STF dependem dele. Ele é amigo pessoal do Lula e foi nomeado por ele para o STM. A nora dele, Flávia Mendes Mascarenhas, exerce cargo comissionado no STF. Eu não vou te mostrar a foto da nora dele. Mas foram lá no site do STF, acharam Flávia, não sei o que, Mascarenhas. Acharam que ela exerce um cargo no STF faz não sei quantos anos. Esse general, ele não é amigo do Lula. Ele foi nomeado pelo Bolsonaro em agosto. E nada a ver ele com o Lula. Começaram a atacar o presidente do STM. E aí, como a nora dele trabalha nessa... Como você vê, ele é jurista. Não seria presidente do Superior Tribunal Militar se ele não fosse também jurista, bacharel em direito. Ok. Provavelmente, geralmente quando tem alguém que faz carreira na advocacia, geralmente acaba casando com advogado, filho advogado, a família inteira é de advogado. Isso acontece muito. A nora dele é advogada também. Trabalha no STF. Só. Não. Hizeram uma ligação ali para falar que isso significa que eles são petistas e que eles estão ao lado dos comunistas. E que agora não podemos mais contar com o STM só com o Capitão. Quer dizer, esse pessoal está em pânico. Eles estão em pânico. Eles não sabem mais no que acreditar, o que fazer. Aí tem alguns bolsonaristas que começaram a falar, olha, eles estão espalhando fake news. Aí colocaram aqui, ó, a imagem dele tomando posse. Ao lado, está aqui do ministro da defesa do Bolsonaro. Não dá para ver direito a foto. A foto está com qualidade ruim. Mas está ele aqui e está o ministro do Bolsonaro. Por quê? Porque foi em agosto. Está aqui até o Luiz Fux, tudo mais. E tem alguns bolsonaristas dizendo, olha, eles estão espalhando fake news. Mas os que dizem que isso é fake news não estão sendo ouvidos. Inclusive, eu estava no Twitter vendo agora há pouco, os posts que acusam o presidente do STM tem 300, 400, 500 compartilhamentos. Se você usa o Twitter, você deve saber que um post ter 500 compartilhamentos de contas que tem 2, 3 mil seguidores é compartilhamento pra caramba. No Twitter chama RP Retweet. Tá. Estão viralizando esses posts com ataque. Os posts do pessoal falando, olha, é fake news, estão espalhando uma fake news. Eu vou te mostrar aqui. Não sei se vai dar para ler tudo. Até em polonês, mas de qualquer maneira. Um compartilhamento. Um compartilhamento. O post denuncia na fake news. Os outros denunciam na fake news também. Tem post que não tem nem like. Não apareceu um para curtir o post. Por quê? Porque eles estão ali naquela, peraí, o STM, alguns acreditam ainda que o STM está com a gente, outros falam, não, não está. Mas eles estão mais agora acreditando nas fake news do caos. Eles estão completamente acreditando que vai ser um caos total e que não dá mais para contar com o STM, tem que contar com os generais. Está um chororô danado, danado. A decisão do STM realmente é como uma bomba tomada. O pior é que esse pessoal, meu... Se inscreve aí no canal. Vamos continuar rindo desse pessoal, mas a casa está caindo cada vez mais. Falou.